Oi gente, hoje vai ser Now United, de novo, Now United, eu acho que você fala assim, e vai ser partes mais difíceis nas coreografias do Now United, então vamos logo reagir né? Esse eu já tinha visto, e é realmente bem difícil, nossa! E aí, não está bacana achando que isso é mais que a gente tem que saber dançar né? Eu senti a B E aí E aí E aí Gente E aí 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 E aí